Bastou uma pequena distração e Raquel quase perdeu a filha. A pequena Rita de Cássia, de um ano e oito meses, se afogou na piscina enquanto a mãe se divertia. Eu fui entrar numa briga lá da minha irmã, lá nesse tal da piscina lá. E aí eu não sei como foi, eu esqueci minha filha lá na beira d'água. Quando eu fui olhar, minha filha já estava na mão de outras pessoas. Com descuido, você não percebeu? Ela caiu dentro d'água e eu até pensava que ela não ia sobreviver. Porque eu vi ela apagada e ela já estava roxa e roxa. E aí minha irmã pegou, levou lá para a polícia. A polícia ficou lá fazendo ela baldear, ela baldeu água para pôr, rumitou. E aí eles mandaram para cá, para esse hospital aqui. O fato aconteceu no povoado Breginho, distante 21 quilômetros de Caxias, durante o fim de semana. O que segundo o comando do 2º Batalhão de Polícia Militar, foi uma ação em comum. No sábado, uma família bastante desesperada procurou a polícia militar no povoado Breginho, com uma criança já desacordada, vítima de afogamento. E o policial militar rapidamente mobilizou a criança e fez a manobra de ressuscitamento da criança. E rapidamente conseguiu voltar a respiração da criança e foi desengasgada. E ainda bem, graças a Deus, uma ocorrência com êxito e de parabéns à guarnição do Breginho. A menina foi socorrida por este sargento da Polícia Militar, que realizou um procedimento simples, mas que salvou a vida de Rita. A gente, com o conhecimento que a gente tem, a gente conseguiu desengasgar, estava engasgada, porque ela tinha passado por um afogamento e a comida voltou e estava obstruindo a respiração dela. E aí a gente fez as manobras, abriu a boca dela, a gente obstruiu, fez as massagens e, graças a Deus, deu tudo certo. O sargento disse que agiu não só como profissional, mas também como pai. Me vi meus filhos naquela situação, exatamente. E profissional, agiu como pai? Agiu como pai. A criança foi trazida aqui ao Hospital Infantil da cidade para procedimentos médicos. De acordo com o pediatra de plantão, ela já está fora de perigo, mas permanece em observação. Pelo que disse que teve, né, o que chegou no hospital, com o que disse que teve afogamento, parada da cadeia respiratória e tudo mais. Mas, como você vê, ela está bem, está ativa, está reativa, está... Aparentemente a criança está bem. Depois do susto, a mãe agradeceu os envolvidos no salvamento da criança. E se comprometeu a cuidar melhor da filha. Rapaz, eu estou feliz da minha vida, eu estava com medo da minha filha morrer. Não, eu vou ter cuidado da minha filha, eu não quero mais perder minha filha, não, não.